E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui quem tá falando é Thiago, canal Jogos Grátis Pro Como vocês podem perceber na minha voz, eu estou doente, por isso que faz alguns dias que eu já não faço vídeos Mas eu resolvi aqui brincar um pouco, ver quanto tempo eu aguento sem ficar tossindo Algumas pessoas deixaram aí nos comentários que eu podia fazer uma queda d'água aqui do lado de fora da casa O que no começo da ideia não faz muito sentido, mas vamos ver o que dá pra fazer aqui Vamos jogar uma água aqui, que é pra que você quer a água caindo dentro da sua casa, né? Mas vamos ver qual que a ideia vai dar E quando eu entro dentro da água fica tudo escuro Vamos quebrar, vamos fazer mais buraco aqui pra água continuar descendo E não ir pra ali Vamos voltar lá e tirar a água, porque ele já não tá mais fazendo o que eu quero que faça Vamos parar Vamos tirar a água pra poder continuar a construção aqui Deixa eu eliminar a água Ok, agora que não tem mais nada, vamos quebrar um pouco a mais Vamos ver se dá certo o que alguém falou Vamos ver se a ideia da pessoa faz sentido ou não Vamos colocar um balde de água aqui E vamos descer pra ver o que que acontece Pra falar a verdade até que fica legal Dá a impressão de que quando você tá entrando numa caverna Tipo a caverna do Batman Bate-caverna, por exemplo Tem uma queda d'água e aí tipo o carro dirige pra dentro E ninguém sabe onde é que fica Na realidade muita gente sabe, mas nem todos Então, deixa eu terminar essa parte dos tijolos aqui Valeu pela ideia aí quem deu Ficou até bom lá Ainda tô tentando decidir o que que eu vou fazer com o cachorro Pelo motivo de que você tem que tomar muito cuidado pra dar comida pra ele sempre Ou então ele vai morrer De fome Você pode também liberá-lo Vou ficar sem nada aqui Porque às vezes você bate nele sem querer Não tá com fome não Não, ainda não tá não Se eu tô tentando dar comida pra ele, ele não quer Deixa ele voltar aqui Deixa ele preso aqui por um tempo E ver o que que vai dar No meu próximo vídeo eu vou tá sorteando A cópia do jogo que eu tinha mencionado anteriormente Que é The Next Penelope Se você ainda não tá participando é só ir lá assistir o vídeo E ver o que que é necessário É só deixar uns comentários Você precisa ser inscrito E precisa deixar nos comentários Que você quer ganhar uma cópia Eu vou tá sorteando E vou ver se eu consigo mais cópias também pra dar O jogo é muito legal Quando eu anunciei eu fiz uma Um gameplay é muito louco E o jogo foi feito no Construct 2 O que é mais louco ainda A outra coisa que a galera falou É que eu podia fazer um lago aqui Perto de casa E pescar Mas se eu fosse fazer um lago Teria que ser um pouco mais longe Eu não quero fazer tão perto não No caso se eu quiser aumentar a minha casa Essa parte aqui vai ser a casa normal Vou deixar meu cachorro ali Aqui seria o quarto Mas só posso dormir Se fosse a noite Também eu poderia deixar um lugar pra Deixar os animais O que eu podia fazer é o seguinte Eu podia quebrar tudo isso aqui E podia Fazer uma espécie de criatório aqui E do lado direito eu faria um Um lago Vamos ver o que vai dar aqui Deixa eu quebrar um pouco aqui dessas coisas Vamos colocar uma cerca aqui Onde que tá a cerca? Na verdade eu nem sei se tem cerca aqui Bamboo block Craft Que é o barquinho Tem cerca ou não? Eu acho que não tem cerca não Vou ter que usar blocos normais mesmo Deixa eu ver se esse porquinho consegue passar pela escada É, consegue Então esse bloco aí Não seria legal Vamos utilizar outro bloco Bamboo Vamos ver se ele consegue passar pelo bamboo Bamboo só cresce em terra Então você primeiro tem que plantar terra Pra depois colocar bambu Vamos colocar terra aqui Eu imagino que ele consegue passar pelo bambu Pelo motivo de que bambu cresce em qualquer lugar Isso porque é muito burro, viu? Pig É, então vamos criar um pig aqui mesmo Você consegue passar pra cá Consegue, é? Então eu vou ter que usar bloco mesmo Pra poder fazer a cerca, né? Não vai ter jeito não Vamos ver que tipo de bloco aqui Vai ficar mais legal Que dá a impressão de que é uma cerca Iron Ice Snow Fiber White Glass Glass Ahn Não tem nenhum bloco legal Tem que colocar madeira mesmo Não, madeira ele passa Não, madeira ele não passa não É, madeira ele não passa não Porque esse aqui no caso não é a árvore, né? Na árvore ele passaria Mas a madeira já é a madeira que pela lógica eu já Já peguei ela e agora eu tô construindo as coisas Então deixa esses porquinhos aí querendo entrar aqui Mas eu tô vendo que eles não vão ter jeito Aqui a gente pode colocar ovelha Porco Que mais? Mas vai ficar feio isso aqui perto da casa Não sei se é muito boa a ideia o que eu tô fazendo aqui não Tô colocando os bichos aqui nos lugares nada a ver Mas tudo bem Deixa eu quebrar aqui pra eles caírem Aquele porquinho ali tá subindo cada vez mais Esse aqui tá lotado de bichos aqui agora Vamos quebrar aqui pra fazer Um piso Tipo piso de Como se fosse grama, né? Ficar mais legal aqui Ok Deixa esse Vamos começar esse criatório aí de animais Depois a gente faz um abate aí de todos Vamos começar logo pelos daqui de fora Galinha Não sei o que você tá fazendo aí Mas você vai morrer Porquinho também foi pro saco aqui Matar essa galinha Cheio de bicho aí Agora sabe o que eu podia fazer? Vamos ver Vamos botar uma coisa Vamos fazer uma coisa doida aqui Vamos botar Vamos colocar um Lobo mau aí Ver o que que dá Já matou um Vamos ver quanto tempo ele demora pra matar todos Dois Três Só tem um porquinho agora Será que ele vai matar o porquinho? Será que eles vão viver em paz? É Aparentemente Ele só matou mesmo as ovelhas O resto ele deixou pra trás Então vamos criar umas três aqui Criar uns porquinhos Galinha não Vaca sim Criar umas vaquinhas aqui também Aí ó Agora tá cheio de coisa aí Ficou a noite Agora vamos lá pra casa Pra poder dormir um pouco Ah Odeio quando você tá Tipo Segurando uma coisa Que não é pra você segurar Aí você Acaba quebrando Ou Abrindo a porta Criando um animal Vou só aparecer bicho aqui Dentro de casa O que não é interessante Vamos colocar a iluminação aqui Será porque que apareceu? Nem sei Pra te falar a verdade Vamos colocar aqui Quebrei minha porta Sem querer Fica a construção Aqui tá dando Dois de cabeça demais A construção no Minecraft Original É muito fácil Aqui tá Demorando demais O bicho tá aí dentro da casa Mesmo que a casa Tá iluminada Vou ter que matar Vou ter que matar você Você tá me perturbando aqui E vou dormir agora Ok Ficou de dia de novo Ele deixou cair ali Uma bola azul Tá vendo? Aquilo é o Olho do Ender Se eu não me engano O que que era? Ender Pearl Não Ender Pearl Mas quando eu ponho isso aqui Ficou muito claro Vou colocar isso aqui não Mas é assim galera Hoje foi um vídeo rápido Simples Tô gripado Mas no próximo vídeo Eu vou fazer Vou fazer O sorteio Da cópia do jogo The Next Penelope Então se você ainda Não tá participando Assista ao vídeo E deixa lá nos comentários Que você quer ganhar Pra você ainda ter chance Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima E até a próxima